Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós iremos falar sobre algumas coisas que incomodam muito na indústria de jogos, que ainda tem atualmente, né, e que é algo que é meio chato e que poderia acabar. Torço para que um dia essas práticas acabem, mas provavelmente é algo que não tão cedo irá acabar, e que pra mim isso prejudica um tanto alguns joguitos aí. Então vamos comentar sobre essas firulinhas aí nos jogos da sessão da tarde. Antes de começar o vídeo, você já sabe, se puder deixar aquele likezão, se inscrever no canal pra ajudar nós aí. Eu agradeço bastante, sua ajuda é de tremenda importância. Por isso é bom que então você tá aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. Pra mim uma das piores coisas que tem acontecido ultimamente são esses packs de jogos antigos, com alcunha de remaster, às vezes nem remaster, apenas um pack relançando alguns jogos, e que eles fazem isso, né, e ainda por cima eles removem o jogo antigo. Às vezes nem só packs, às vezes um próprio remaster, a gente teve um remaster do Dark Souls lá, e os caras simplesmente foram lá e removeram o jogo antigo. E isso daí eu acho bem ruim, porque se você quiser comprar o jogo antigo, simplesmente já era. E o maior problema disso, né, porque isso acaba sendo tratado como um relançamento. Então você nunca mais vai encontrar, um exemplo aqui, o Dark Souls base, um Dark Souls remaster com o preço do Dark Souls base. Você não vai achar isso, você não vai ter mais aquela desvalorização desde 2011 que o jogo lançou. A desvalorização passa a valer a partir do quando o remaster foi lançado. Então se o remaster for lançado por 150 reais, dificilmente você vai encontrar uma promoção de 20, 15 reais que você encontrava o jogo velho. Então eu acho isso muito ruim, porque às vezes você não liga tanto por aquele remaster em questão, né, você às vezes quer jogar o jogo antigo, ou você não tem o dinheiro e quer comprar só o jogo mais antigo, e você simplesmente se ferra, porque os caras tiram da loja. Outro grande exemplo, que inclusive eu coloquei aqui porque eu lembrei dele, é a triologia do GTA, que já removeu os jogos antigos da loja. Você não pode comprar, a não ser agora que você compre a triologia, o que pra mim é bem absurdo. Fora o preço que alguns aí praticam. Se realmente esse for o preço da triologia do GTA, por exemplo, e as melhorias foram muito ínfimas, é uma forma ruim, ou o caso do Mario de Geostars, também é uma forma ruim de puxar dinheiro da galera. É uma prática que pra mim deveria acabar essa coisa de remover da loja. Quer lançar remaster? Lança remaster. Não tem problema, né, tem público que gosta, às vezes um remaster é muito bem feito, dependendo do remaster, mas não remove, velho, não remove o antigo da loja, porque, né, foi igual Death Stranding também, mesma coisa, relançou agora só a versão de Director's Cut. Então você é obrigado a comprar aquela versão sem a desvalorização que você tinha da antiga, então você paga mais caro por isso. É como relançar um jogo de novo sem fazer nada. Então é bem zoado, e isso é uma prática que eu particularmente não aprovo, não gosto, que tinha que acabar. Outra coisa, talvez um tanto controversa, mas que também eu acho que a maioria dos jogadores não gostam, DRM, principalmente aquelas mais agressivas. O que é DRM? DRM é basicamente uma proteção dentro do jogo, isso daí é obviamente exclusivo de jogos de computador, onde, né, você aí não pode, não consegue, né, eles tentam impedir ao máximo a galera a desbloquear o jogo, né, e lançar a versão Jack Sparrow na internet. Por parte, eu entendo que algumas empresas querem se proteger, por outro lado, pra mim isso é totalmente um tiro no escuro, porque por mais que o jogo às vezes demore um mês, dois meses pra poder ser quebrado, os caras que querem fazer isso, espera, velho. Eles não vão comprar o original, né, sabendo que eventualmente aquilo vai estar disponível. Então, pra mim, um tiro no escuro, e o porquê que eu sou contra isso? Porque, simplesmente, né, o The Nuvo, por exemplo, que é uma proteção aí bem agressiva, ela dá muitos problemas pro jogo, né, a gente teve diversos casos, como o próprio Resident Evil 8, né, que sofria aí de quedas de frames muito estranhas, e o recém-lançado também, Deathloop, que sofreu com esse problema de estabilidade, muito provavelmente por causa dessa prática aí de ferramenta pra impedir os caras de piratear o jogo, acabava atrapalhando quem comprava o jogo, e quem já ia fazer isso acabava só esperando o jogo lançar. No fim, acaba que o custo-benefício pra mim é mínimo, porque os caras pagam caríssimo pra empresa colocar esse tipo de proteção, e ainda, né, acho que isso aqui não afeta muito os jogadores, quem vai comprar em si já o jogo, né, e, obviamente, acaba com a performance do jogo. Tanto que acaba com a performance do jogo, que quando os jogos aí são finalmente quebrados, né, eles vão lá e atualizam o jogo removendo a proteção, que é pra deixar o jogo mais leve. Então, até as empresas, obviamente, sabem de carteirinha que isso daí é algum tanto problemático aí pros joguinhos. Esse aqui é um tanto menos impactante, mas ainda é chato, eu não sei porque ainda alguns desenvolvedores cismam de fazer isso, que são os benditos dos troféus online, obviamente, excluindo jogos que são exclusivamente online, aí não tem o que fazer, mas troféus online em jogos que tem aquele multiplayer como uma espécie de feature, ou algo não tão impactante, assim, pro jogo, ou multiplayer, sei lá, né, se tem a campanha single player base ali, às vezes o foco no single player, com elementos multiplayer, e os caras cismam lá, destacam umas conquistas tosca, mano, umas conquistas tosca. O pior ainda é quando são os jogos que precisam de conquista online em relação a outros jogadores. Isso daí, pra mim, é pra acabar, porque, às vezes, né, o cara vai jogar o jogo, sei lá, né, você não joga o jogo, você não conhecia o jogo, você vai conhecer o jogo cinco anos depois que ele lançou, às vezes não tem mais ninguém no multiplayer do jogo, então como você vai pegar conquista, troféu de multiplayer, se não tem mais ninguém, você precisa de pessoas pra isso. Ou, nos piores de todos os casos, como eu mencionei já em alguns vídeos, quando o servidor simplesmente fecha, né, existem jogos que ficam datados depois de um tempo, ou, sei lá, o público cai expressivamente, os servidores fecham, e aí você só pode jogar o single player do jogo, e já era, se tem algum troféu multiplayer, você nunca mais vai poder fazer aquilo, então se você é um cara que gosta de colecionar troféus, você simplesmente chora, né, chora e fica triste. Fora troféus online também, que requer muita habilidade, ou imprevisibilidade contra todo jogador, em geral, acho que todo troféu online aí só atrapalha, mais atrapalha do que ajuda, ainda mais no longo prazo, aí é uma tristeza, né. E, por último, aqui nós temos mais uma coisa de online, mas em vez de troféus agora, é o jogo sempre online. Obviamente que a gente tá tirando aqui, exceções como jogos que precisam ser totalmente online, né, tipo Overwatch, CS, aí não tem pra onde você fugir, mas existem jogos que às vezes não tem nenhum foco tão, assim, expressivo no online, e mesmo assim os cara querem forçar você manter aquela conexão sempre. Isso aqui também entra um pouco no caso de proteção, né, anti-jogos ilegazinhos aí, né, que os cara aí querem usar o Jack Sparrow, e aí uma conexão sempre online, obviamente previne esse tipo de coisa acontecer. Porém, dependendo do jogo, isso é extremamente chato, e já teve vários casos que a gente até comentou sobre jogos que esse tipo de prática totalmente saiu pela culatra, como foi o caso do SimCity 2013, em que as pessoas ficaram mais de semanas sem jogar, porque os servidores simplesmente não aguentaram o número de jogadores, Diablo 2 ocorrendo esse problema, embora o Diablo 2 não seja 100% online, você tem os personagens ali offline, mas ainda requer uma conexão com a internet de vez em quando, e o próprio Diablo 3, na época, também que sofreu vários problemas disso, por querer se manter sempre autenticado em servidores online. São jogos que, definitivamente, eles não precisam disso, né, são jogos que podem ser jogados do início ao fim 100%, sem você ter nada de online neles, mas a empresa força isso, né, pra poder, de certa forma, até tentar se proteger, entre aspas, mas isso acaba atrapalhando também o consumidor, de certa forma, até porque nem todo mundo, às vezes, quer uma conexão 100% com a internet, às vezes, quer jogar fora em outro lugar, ou estar com problemas na internet, e é obrigado aí a ter um online, um jogo que não tem nada de online, é complicado, né, mas, guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, eu fico por aqui, grande beijo, grande abraço, um beijo no popô, é nóis, e fui!